Muito mais ágil, abri os ouvidos, escuta bem Novo som de embalagem, essa é o meu faculdade Vai te conversar bem, vai te banzer na ué Tu me fala meu day, vive um pouco bom bem Toma pra você, meu rei, então Balaço o dobro, mesmo dança no ar Entra na roda e eu sou louco Me sinto a mão, vou mexer, só mais um pouco Pra parar tudo, mano, dança bem, bem, bem Que mexer, vem, vem, chama o teu papá também Que mexer, vem, vem, chama o teu papá também Faça o mexer, só mais um pouco bom bem Não entende a roda e eu sou louco Me dê o que não convite, eu fã que eu sou louco Eu sou louco, eu sou louco Mésha, com a presa Mésha, Mésha, alas um pouco